Olá pessoal, tudo bem? Joia? Bom, eu tô postando mais uma aula hoje pra vocês, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as associações e fundações, né? E também caminhando aí pra parte de pessoa jurídica. Como vocês devem ter visto, é muito conteúdo, né? Por isso que eu resolvi gravar as aulas, porque é coisa demais pra gente falar. E uma coisa é você tá em sala de aula, a gente tá lá no ambiente de sala de aula, ficar batendo papo, debatendo outra coisa, aí é a gente aqui no computador, né? E como eu disse, eu entendo que vários vocês, vários de vocês, trabalham com o computador o dia inteiro. É mais ou menos como a gente. Você trabalha o dia inteiro no computador, à noite você não tem saco pra ficar no computador, né? Assistindo uma aula. E, claro, ah, mas falta interação, até concordo, mas e o cansaço, né? Então eu vou postar mais uma. Então eu tô olhando meu calendário aqui, dia 26 nós temos mais uma aula gravada, tá? Onde eu vou avançar no conteúdo e dia 5, dia 3 de maio, desculpa, nós temos uma aula ao vivo. Nessa aula ao vivo eu vou terminar o conteúdo e nós vamos bater um papo sobre alguma dúvida, alguma questão que vocês entenderam. Apesar de que eu já falei, vocês podem mandar à vontade, podem mandar no classroom, no e-mail, no WhatsApp, vocês estão liberados pra mandar, tá? E eu vou respondendo vocês. Por quê? Porque a ideia é deixar vocês mais confortáveis, tá? Até porque, na próximo módulo que eu vou trabalhar com vocês, legislação privada, gente, é coisa demais. É muita coisa. Tanto que legislação privada eram quatro aulas. Tributária, são quatro aulas. Por quê? Porque tem muita coisa, né? O administrador, ele precisa ter uma boa base, uma boa ideia de tributação, porque é o maior gargalo hoje de custo de uma empresa. Então, ele tem que saber o que que ele tá pagando, por que que ele tá pagando, e também ao conhecer, ele conhecer meios de pagar menos, meios de ajeitar, de fazer um planejamento tributário. E aí, eu vou precisar de dar aulas gravadas, sem dúvida nenhuma, a gente começa ao vivo, né? Como começou essa aqui. Mas aí, nós vamos precisar das aulas gravadas, porque é muito complicado dar todo o conteúdo, dando aí uma hora, uma hora e meia de aula síncrona, né? Então, nós vamos precisar. Mesmo que a gente marque umas segundas-feiras, pra vocês tirarem dúvidas e tudo, mas eu vou precisar fazer isso, porque é muita coisa. E eu quero dar pra vocês uma boa base de conhecimento. Eu quero que vocês conheçam o que que acontece no ramo tributário. Eu quero que vocês conheçam os tributos, eu quero que vocês conheçam como que funciona a tributação, e pra isso, não tem jeito, tem jeito, tem que ser gravado, tá? E na aula dessa semana, então, falei, assistam, façam, né? Já vi que aumentou a quantidade de pessoas que assistiram o último vídeo, é muito bom, é muito legal saber que vocês estão assistindo, é conhecimento, gente, tudo é conhecimento, tudo. E vocês vão perceber o seguinte, a gente nunca sabe, no dia de amanhã, quanto que a gente vai precisar. Se vocês tivessem, por exemplo, no ensino médio, matemática, física, biologia, a gente sabe fácil, ah, você vai seguir tal carreira, tal coisa, você não vai precisar ver mais. E beleza, fechou, acabou. A vida é assim. Agora, num curso de bacharelado, tudo que vocês estão estudando vai ser útil, de uma forma ou de outra, tudo que vocês estão vendo, todo esse conteúdo que vocês estão estudando, toda essa catatal de coisa que vocês estão vendo, tudo isso vai ser útil, tudo, 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 tá? Então, prestem atenção, tirem as dúvidas, qualquer coisa que vocês tiver de problema, me reportem, para que a gente consiga ter um bom aproveitamento, né? Nesse nesse distanciamento, mesmo assim, a gente tem um aproveitamento legal, tem um tempo legal de aproveitamento. Tá, jóia? Valeu, galerinha, forte abraço, fiquem com Deus, estudem, leiam, faz muito direito, sem leitura, não sai. Então, estudem bastante, leiam bastante, acompanhem as notícias. Se por acaso pintar uma notícia que seja professor, eu não entendi, pode perguntar que eu ajudo, tá bom? O importante é vocês se sentirem em casa, se sentirem bem, né, em estar conosco. Tá, jóia? Valeu, galerinha, forte abraço, tchau.